Vamos lá! Gente, ó, a trabalhadora teve a casa furtada enquanto estava no serviço. Ela acabou, infelizmente, perdendo alguns bens, né? Vem, Jean! Olá! Muito boa noite a você que acompanha o Pulseira de Prata. Boa noite, Rudi. Olha, Rudi, imagina que surpresa desagradável chegar em casa após um dia longo de trabalho e deparar com a casa furtada. Foi o que aconteceu com essa vítima. De acordo com a mulher de 54 anos, a qual compareceu à delegacia de polícia por volta das 16 horas de ontem, informando que saiu de sua residência por volta das 7 horas e 20 minutos da manhã de ontem e foi para o trabalho. Sendo que, ao retornar por volta das 14 horas, constatou que a grade da área de serviço havia sido arrombada e indivíduos conseguiram entrar ao imóvel após quebrar também parte da janela da cozinha. Segundo a vítima, do interior da residência, foram levados duas caixas de sabão em pó de 800 gramas cada, um pacote de bombril, um amaciante de 500 ml, uma garrafa térmica de 2,5 litros, uma garrafa de vinho de 500 ml e uma manta de casal na cor rosa. Essas mantas para quarto, né? Para cama. Dois perfumes importados, um notebook e ainda R$ 20,00 em dinheiro. São produtos que foram levados do interior do imóvel. Após constatar os fatos, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Após constatar os fatos, a vítima procurou a delegacia.